Olá, bem-vindos! Bem-vindo meu vizinho Pardini aqui na minha casa. Tô aqui na quarentena, cuidando da casa, da minha família, de mim, e tô aqui pra compartilhar com vocês algumas práticas e dicas pra gente passar essa quarentena com equilíbrio no corpo, na mente. Vamos lá? Então eu vou guiar uma prática de yoga. Quem nunca praticou pode ficar bem tranquilo porque eu vou guiando e vou direcionando todos os movimentos. Quero dizer que o yoga, pra muito além do que muita gente imagina, que são somente práticas de respiração, de posturas, é na verdade uma filosofia, toda uma gama de ensinamentos que nos ajudam a viver de forma mais pacífica aqui na Terra, em harmonia com quem somos, com o que nos rodeia, com o planeta, com todas as relações que nós mantemos com tudo que existe. E pra que isso aconteça, a gente precisa olhar pra uma parte nossa que é às vezes invisível, que é a nossa mente. Então, na verdade, o objetivo maior do yoga é a gente alcançar um estado de equilíbrio mental e emocional. Por isso que durante a prática eu vou pedir pra vocês observarem o que se passa com vocês, no sentido de observar as sensações, observar os pensamentos e procurar ficar no momento presente, ou seja, no seu corpo. A gente vai estar mexendo o corpo, ficar presente no corpo significa observar o seu alinhamento, observar como que está a sua respiração, como é que estão as suas sensações, porque esse simples gesto de voltar a atenção pra dentro, pra você mesmo, você vai ver que vai trazer um estado de serenidade e vai trazer um estado de maior concentração. Isso é o que faz a gente afastar a ansiedade, é a gente voltar pra nós mesmos e observar que dentro de nós as coisas estão em paz, em que desse lugar a gente pode se relacionar melhor com o mundo. Então, vamos lá? A gente vai começar trazendo as nossas mãos uma em cima da outra, descansar as nossas mãos no colo e nós vamos fechar os nossos olhos. Você vai procurar soltar os seus ombros e observar o alinhamento do seu tronco, procurando deixá-lo ereto, com o pescoço no prolongamento da coluna. Inspire profundamente. Na próxima expiração, solte um pouco mais os seus braços, relaxe os cotovelos, leve a atenção pro seu maxilar e solte completamente toda a região da boca, respirando pelas narinas, soltando as suas pálpebras, relaxando o rosto como um todo, relaxando também as suas pernas, a região pélvica, observando que é seguro permanecer em seu corpo e observando que a sua respiração te ajuda a entrar em contato com a serenidade. perceba o frescor do ar que entra pelas narinas e a suavidade com que esse ar entra. Sinta que esse ar traz renovação e ao expirar você vai eliminando o cansaço, o desgaste, tudo aquilo que já não te serve mais. E agora nós vamos trazer as mãos nos joelhos, as palmas das mãos viradas pra cima, você pode unir indicador e polegar de cada mão, um gesto que nos ajuda a concentrar e conectar com a nossa sabedoria interior. Nós vamos observar a respiração fazendo uma contagem. Então nós vamos inspirar no tempo de três segundos e expirar no tempo de três. Pra não correr com a contagem, você vai contar mil e um, mil e dois, mil e três, tanto na inspiração quanto na expiração. Pode começar. pandem a espiração para vão E agora você vai aumentar o tempo da expiração, então você vai continuar inspirando em três e vai expirar em quatro. Respirando sempre pelas narinas. E agora inspira em quatro e expira em quatro. E agora, quando você terminar a próxima expiração, você pode ir abrindo os olhos. E a gente vai fazer, então, algumas posturas em pé. Então, se você tiver um tapetinho mais firme no chão, uma manta que te proteja do frio, tá? Então, a gente vai começar no centro do tapete. A gente vai afastar os nossos pés um pouquinho mais largos do que a largura dos ombros. A gente vai inspirar e vai elevar os braços na linha dos ombros. Na expiração, vamos trazer o queijo em direção ao peito. Mãos relaxadas. Inspira, leva a cabeça lá atrás. Expira, o queijo vem em direção ao peito. Inspira, leva a cabeça lá atrás. Expira, retorna a cabeça ao centro no prolongamento da coluna. Inspira aqui. Na expiração, traz a orelha esquerda lá no ombro. Aqui você relaxa. Respira aqui pelas narinas. Se quiser, fecha os olhos para te ajudar a concentrar. Inspirando, retorna a cabeça ao centro. Expira para o outro lado. Respira livre aqui pelas narinas. Inspira, retorna ao centro. Expira, queijo em direção ao peito. E você vai fazer um círculo com a sua cabeça. Quando a cabeça está passando em cima, a gente está inspirando. Embaixo, expirando. Você vai fazer dois giros para cada lado. Procurando alongar o tempo da sua respiração. Quando o queixo chegar no peito, você faz o giro para o outro lado. Inspirando, a cabeça lá atrás. Expira, cabeça pela frente. Quando o queixo chegar no peito, a próxima vez. Inspira, volta a cabeça no prolongamento da coluna. E desce os braços ao longo do corpo. Une suas pernas. Seus pés podem ficar juntinhos um no outro. Encaixa o sacro para dentro. A gente vai inspirar, os braços vão subir na linha da orelha. Esticados. E a gente vai descer 90 graus. Queixo para dentro. Respira, respira aqui pelas narinas. Respira, desce o trono todo. Você vai tocar ou as suas pernas, ou os seus pés, ou talvez o chão. E vai procurar olhar lá no seu umbigo. Pernas esticadas. Inspira, cresce lá na frente. Abre o pescoço e desce mais uma vez. Flexiona as suas pernas. Inspirando, os braços vão subir pela lateral. Vão unir lá em cima. Palmas das mãos, joelhos flexionados. Olha lá nos seus dedões. Expirando, estica as pernas. Os braços vão descer pela lateral. Traz as suas mãos unidas em frente ao coração. E aí agora a gente vai para frente do tapete. Nós vamos inspirar aqui. Levar as mãos lá embaixo. Palmas unidas. Vem subindo, arqueira lá atrás. Expirando, vem descendo pela frente. Olha lá no seu umbigo. Tocando ou o chão ou as suas pernas. Flexiona as pernas calmas no chão. Leva a perna esquerda atrás. Olha lá na frente. Abre o pescoço. Expira. Perna direita atrás. Aqui a gente vai descer em prancha baixa. Se você precisar, você vai levar os joelhos no chão. Se não, você desce direto. Você já faz. Descendo o tronco. Cotovelos pertinho do corpo. Inspira. Sobe o tronco lá na postura da cobra. Ajuda com os dedinhos do pé atrás. Afastando a cabeça dos ombros. Expira. Sobe com a vila em cima. Aqui você empurra o chão com as mãos. O tronco lá na direção das pernas. Flexiona um pouquinho os seus joelhos para priorizar o alongamento das suas costas nesse momento. Respira. Respira pelas narinas. Olhando entre as mãos. Flexiona seus joelhos. Empurra. E vem trazendo agora a perna direita entre as mãos. Esquerda. Desce o tronco. Olha lá no seu ombito. Inspira. Sobe. Braços pela frente. Estica lá em cima. Sem arquear atrás. E desce as mãos em direção ao coração. Inspirando. Sobe novamente. As mãos passam lá por baixo. Arqueia. Expira. Desce pela frente. Olha no umbigo. Leva a perna esquerda atrás. Só que agora ela vai virar. O arco do pé vai apoiar o chão. O quadrinho virado para frente. Os braços vão subir. O tronco também. Braços na linha da orelha. Respira aqui. Procure flexionar a perna que está na frente. Sem deixar que o joelho passe da linha do tornozeiro. Se precisar, abre um pouquinho mais a perna. Respira e desce as mãos. Vira o pé atrás. Perna direita atrás. Desce na postura da prancha. Agora eu vou fazer sem os joelhos. No chão. Mas se você precisar, leva os joelhos no chão. Desce. Inspira. Sobe. Tronco lá em cima. Postura da cobra. Expira. Sobe. O quadril lá em cima. Inspirando. Perna esquerda lá na frente. Vira o pé atrás. Arco do pé no chão. Apoiado. Quadril virado para frente. Inspira. Subindo. Respira aqui. Expirando. Retorna. Mãos no tapete. Volta para o quadril lá em cima. Empurra o chão com as mãos. Procurando levar a cabeça lá na região. Na direção. Dos seus joelhos. Olhe entre as mãos. Perna esquerda. Entre as mãos. Joelho direito no chão. Inspira. Sobe. Expirando. Une as palmas das mãos. Você vai torcer um pouco. Apoiar o seu braço. Cotovelo na perna. E olhar lá atrás. Por cima do ombro. Expirando. Retorna as mãos no chão. Estica a perna de braço. Olhe lá na frente. Abre o pescoço. Traz a mão esquerda por dentro do pé esquerdo. Vira o pé atrás. Em arco novamente. Inspirando o braço direito lá em cima. E traz ele por cima da cabeça. Queixo virado lá para cima. Expirando. Retorna. Voltando na postura da prancha. Perna esquerda atrás. Desce. Prancha baixa. Se precisar. Joelhos no chão. Inspira na cobra. Sobe o tronco. Afasta a cabeça dos ombros. Expira. Padre lá em cima. Olhem para as mãos. Traz perna direita lá na frente. Joelho esquerdo no chão. Inspirando. Sobe o tronco. Braços lá na linha da orelha. Expirando. Palmas nas mãos unidas. Apoie o braço. E olhe por cima do ombro. Torcendo a coluna. Respira na torção. Retorna devagarinho. Estica a perna de trás. Abre o pescoço. Expira. Arco do pé atrás. Mão direita por dentro do pé. Direito. Inspirando. Braço esquerdo. Vem lá por baixo. Faz o giro. Esticado. Ele vem por cima da cabeça. Ombro esquerdo aberto. Abrindo o peito. Respira com a atenção do seu coração. Retornando. Volta lá na postura da trancha. E daqui sobe o quadril. Força no abdômen. Caminha com seus pés um pouquinho. Empurra o chão com as mãos. O tronco vai lá para trás. Os cox lá para cima. Respira. Inspirando. Perna esquerda lá em cima. Procure aproximar o tronco da perna direita. Flexiona o joelho abrindo o pirilha. E aqui estica a perna esquerda. Alongando bem a lateral do corpo. Aqui continue empurrando o chão com as mãos. O tronco lá para trás. Expirando. Retorna. Alinha novamente o seu corpo. Nessa postura que a gente chama de cachorro. Olhando para baixo. Empurra o chão com as mãos. Com as duas pernas. Fixas no chão. Bem apoiadas. Com a intenção dos calcanhares irem na direção do chão. Inspira a perna direita lá em cima. Flexiona o joelho abrindo o virilha. Estica a perna direita. Respirando pelas narinas. Empurra o tronco lá na direção da perna. E retorna devagar. Expirando. Alinha seu corpo. Expira joelhos no chão. Senta nos seus calcanhares. Vem nessa postura que a gente chama de postura da criança. Pesta no chão. Antebraços descansando no chão. Descansa. Respira. E agora vem trazendo as mãos entre cabeça e joelho. Cotovelos para cima. Inspira topo da cabeça no chão. Tira quadril. Respira aqui. Deixa alongar a cervical. Solta maxilar. Fecha seus olhos. E retorna devagar. A testa vai voltar no chão. Os braços acima da cabeça. Antebraços descansando no chão. Inspirando vem os quatro apoios. Aqui os braços estão embaixo dos ombros. E os joelhos embaixo do quadril. Dedinhos do pé no chão. Sobe o quadril lá em cima. Cachorro olhando para baixo. Olhem para as mãos. E a gente vai trazer a perna esquerda lá na frente. O pé direito vai virar atrás. Quadril viradinho para frente. Inspira. Sobe. Os braços vão vir na linha da orelha. Expira. Esquerda. Vai lá na frente. A direita vem atrás. Inspirando. O braço direito vem por baixo. Vai encontrar com a esquerda. Vai subir lá em cima. As palmas unidas. As palmas unidas. Expirando. Retorna. Mãos no chão. Vira o pé atrás. Volta na postura da prancha. Da postura da prancha. Você vai trazer a perna direita entre as mãos. Se precisar, faz a transição caminhando. Vira o pé atrás. Arco do pé apoiado. Quadril virado para frente. Inspira. Sobe. Expira. Direita na frente. Esquerda atrás. Inspira. Esquerda. Vem fazendo o giro lá por baixo. Encontra com a direita. Sobe lá em cima. Palmas unidas. E devem essas mãos em direção ao chão. Volta lá na postura da prancha. Agora a gente vai levar joelhos no chão. Peito e queixo no chão. Peito vai vir entre as mãos. E o queixo lá na frente. Contra o meu pertinho do corpo. Deixe o peso distribuir em todos os pontos de apoio. Inspirando. A gente vai apoiar nas mãos, subir o tronco. Postura da cobra. Respirando. Variação da postura da criança. Afasta os joelhos. E deixe o calcanhar tocar o quadril. Testa no chão. Deixe o quadril descer. Relaxe as costas. Inspira, volta nos quatro apoios. A gente vai agora sentar. Nós vamos trazer a perna esquerda direita flexionada. E a esquerda esticada do lado. E nós vamos trazer o braço esquerdo pertinho dessa perna que está esticada. A gente vai apoiar aqui o antebraço. Inspirar, subir o braço direito lá em cima. Na linha do ombro. Respira aqui. Respira. O braço esquerdo vai ajudar a apoiar na perna esquerda. E o direito vai descer. Como se fosse encontrar. Respira. Então, agora sentados. A gente vai trazer. Então, agora sentados. A gente vai trazer. Perna direita. Esticada. Esquerda pertinho da virilha. Apoia o braço direito. No chão. Inspirando. Sobe o braço esquerdo lá em cima. Olha lá nas mãos. Respira. Desce. Na direção da perna que está esticada. Como se você quisesse alcançar o seu pé. Mas você não vai colocar isso como uma meta. Sua meta aqui é você relaxar na postura. Observar o alinhamento do seu corpo. E procurar cultivar um estado de tranquilidade. De aceitação. Inspira. Retorna. As mãos vêm no joelho. Observa. Coluna ereta. Queixo paralelo ao chão. Vamos trocar o lado. Flexiona a perna direita. Esquerda esticada do lado. Apoia o braço esquerdo. Inspira. Sobe direito lá em cima. Na linha do ombro. Respira aqui. Foco do olhar lá na mão. Lá em cima. Respirando. Vem trazendo o braço. Na direção da perna esticada. O queixo continua virado lá para cima. Na direção da axila. Respirando pelas narinas. Procure relaxar suas pernas. Vem trazendo as mãos e os joelhos novamente. Observa. Agora vamos levar as duas pernas na frente. Respira. Estica os braços lá em cima. Respira. Desce. Os braços vão apoiar na parte lateral da perna. E você vai procurar aproximar o queixo dos joelhos. Levando o cotovelo na direção do chão. Procurando trazer o tronco na direção da perna. Inspira subindo. Estica lá em cima. E desce. Desce os braços. Descansa os braços nas pernas. E agora a gente vai trazer as mãos atrás do tronco. Pensiona as pernas. Inspira aqui. Os dedinhos estão virados lá pra frente, tá? Lá na direção do pé. Inspira aqui. Na expiração, sobe o quadril. Deixa a cabeça afundar lá atrás. Massa geral nos seus trapézios. Deixa a cabeça pesada. Respira. Respira. Retorna. A gente vai fazer mais uma vez. Então, alinha seu corpo. Inspira. Na expiração, sobe o tronco. O quadril vai lá em cima. Respira. 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 Retorna. Agora a gente vai aproximar a sola dos pés. Bem pertinho. Entrelaçar as nossas mãos, os nossos pés. Trazer os pés bem pertinho da pélvis. A gente pode apoiar os cotovelos na perna. Ajudando a abrir, fazer essa abertura pélvica. Então, a gente vai inspirar, olhar lá em cima. Na expiração, descer o tronco. Levar o olhar lá no umbigo. Fecha seus olhos. Devagarinho, vem retornando. E agora a gente vai deitar de barriga para cima. Joelhos flexionados, braços ao longo do corpo. Alinhe o seu queixo. Inspira. Na expiração, sobe o quadril. Deixa o queixo aproximado do peito. Respira aqui. Só mais uma respiração. Expira descendo o quadril. Traz os joelhos na direção do abdomen. Sente a lombar tocando o chão. Abraça o seu joelho. Segura um dos pulsos. Inspira aqui. Na expiração, traz a cabeça na direção dos joelhos. Retorna. E aí nós vamos abrir os braços. Você vai abrir os braços na linha dos ombros. Os joelhos pertinho do abdômen. Inspira. Na expiração, os dois joelhos vão lá na direção do cotovelo esquerdo. E descansa as pernas no chão. E leva o seu olhar lá para o lado direito. Respira aqui. Relaxa um pouco no chão. Respirando, retorna as pernas. Respira. Inspira. Na expiração, para o outro lado. Vem trazendo os joelhos lá no cotovelo. E leva o olhar. Vida a cabeça para o lado oposto das pernas. Respira. Relaxa. E respira. 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 Você vai levar os joelhos. As mãos em direção aos joelhos. Inspira. Afastar os joelhos. Os pés quase vão tocar o chão. As mãos vão deslizar pela perna. Respira. 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 Aproxima os joelhos do abdômen. Inspira. Afasta. Os pés quase tocam o chão. Respira. Aproxima. Joelhos do abdômen. As mãos voltam dos joelhos. Inspira. Afasta. Respira. Aproxima. Agora nós vamos afastar os joelhos. Unir a sola dos pés. Abrir os braços. Cotovelo flexionados. Levar a atenção no centro do peito. E observar a respiração. Deixando as pernas bem relaxadas. Deixando essa abertura pélvica acontecer. Respirando pelas marinas. Agora devagarinho. Vem voltando as pernas. Você vai esticar as suas pernas. Afastá-las. E os braços também vão esticar ao longo do tapete. E você vai alinhar a sua coluna. Queixo para dentro. Corpo todo relaxado. A gente vai fazer um relaxamento agora. Para finalizar. Então se precisar. Chacoalhe os seus joelhos para fora. Sinta o seu corpo todo relaxado no chão. Inspire profundamente. Ao expirar. Solte o corpo como um todo. Relaxe principalmente. Suas articulações. Soltando o quadril. Ombros. Maxilar. Solte também os tornozelos. Os joelhos. Sinta a língua descansando no chão da boca. E as pálpebras completamente relaxadas. Observe a serenidade na sua respiração. E o caminho que o ar percorre em direção ao centro do seu corpo. Passando pelas narinas. Passando pelas narinas. Preenchendo o seu abdômen. Sinta a língua descansando. Sinta a língua descansando. Traga a atenção para o centro do seu peito. Sinta a língua descansando. Sinta a respiração. Sinta a língua descansando. Sinta. Procure deixar o seu corpo imóvel e relaxado. Então, nesse momento, toma uma inspiração profunda, levando o ar para o centro do peito. E ao expirar, sinta uma energia irradiando do coração em direção a todas as partes do seu corpo, energizando e revitalizando todo o seu corpo. E aos pouquinhos, trazendo movimentos para as extremidades, dedos das mãos, dos pés, vai espreguiçando, como se você tivesse acabado de acordar. E vai virando o corpo de lado para se preparar para voltar para a posição sentada. Nós vamos trazendo as palmas unidas em frente ao coração. Um gesto de agradecimento ao nosso corpo, à nossa respiração, à nossa vida. E assim nós vamos encerrando a nossa prática. Respire profundamente, agradecendo a si mesmo e à vida. Então, quero agradecer a presença do meu vizinho pardinho aqui na minha casa. Até uma próxima. Muito graças. E aí E aí E aí Obrigado.